Música Alô, boa tarde, boa tarde pra você que acompanha a partir de agora o nosso programa Conexão RN na tela do povo Potiguar Nós estamos aqui na barragem Passagem das Traíras, que fica mais ou menos aí, talvez 15 quilômetros de Caicó, mais ou menos, né? 24, aliás, quilômetros entre Caicó e aqui a passagem Barragem das Traíras Mostramos semana passada Gargalheiras, as imagens podem mostrar, o Açuditã, está aí as imagens também, situação complicada E seu Cérvulo, que mora aqui há mais de 50 anos, nessa barragem Passagem das Traíras, vai mostrar pra gente como é que está a situação lá da barragem Para sobreviver, o seu Cérvulo fez, olha só, mostra um poço aqui artesiano, aliás, aqui é um poço tubular, existe o artesiano e o tubular E esse poço aqui ele já fez aí para sobrevivência no local, porque a água da barragem Passagem das Traíras Está sem nenhuma condição, realmente, aqui para os moradores, nem tão pouco para Jardim do Ceridó, onde abastecia Vamos conferir de perto agora como é que está a barragem Passagem das Traíras O programa Conexão RN começa agora Voltamos com o nosso programa Conexão RN, percorrendo a região do Ceridó e mostrando exatamente a situação hídrica da região Como já informamos, tivemos assentimento em Gargalheiras, em Acari E agora estamos aqui na barragem Passagem das Traíras Olha só a situação O que a imagem pode mostrar ali, além da pouca água, é a quantidade de pássaros e aves Como urubus e carcarás Que estão comendo os peixes mortos Aqui dessa barragem Aqui era Era Quando o período de chuva Impossível estarmos aqui Aqui seria mais ou menos o porão Quase que é o porão É o porão aqui da barragem E a gente está percorrendo aqui onde seria o porão Mostra a situação aqui Completamente rachado aqui As rachaduras Do barro É Da alta temperatura Da falta de água E olha o cheiro muito forte O mau cheiro aqui está muito forte Por causa É Exatamente aí Da Da Dos peixes mortos Gente, olha só Olha só quantos peixes mortos Aqui Olha só Vem pra cá Mostra a situação Realmente É uma situação realmente Triste Em se ver É um cheiro muito forte Aqui por causa Exatamente aí Da Do mau cheiro dos peixes E é Comatã É sarinha Quais E o senhor aqui Está falando Que peixes são esses Seu servo Esse aqui é É sarinha E esse aqui é comatã Ele é comatã Também Traíra parece que não está tendo não Aqui não Eu ri hoje Mais no outro canto Olha só Olha só Olha só a quantidade de peixes Mortos aqui Isso aqui é traído Muitos peixes É Muitos peixes Muitos peixes Mostra Mostra pra cá Vem aqui Olha assim Olha aqui próximo Aqui a Aqui a parede Da barragem Passagem da extraída Quantidade de peixes mortos O senhor Já tinha Durante todos esses anos Seu servo O senhor já tinha visto Uma cena dessa Peixe morto assim Do jeito que está hoje Aqui Não tinha visto não Agora ela seca Em 99 Ela secou Desse jeito Ou menos Mas por que o senhor Acha que não chegou Os peixes não chegaram A morrer naquele período Não Porque eles morreram Andaram morrendo Peixe antes E tinha muito pescador De fora E foi Pegar o peixe Foram pegando os peixes Etc Isso aqui Isso aqui é Moda quinturuna Água quente E suja a cor da água A falta de oxigênio É a falta de oxigênio E o peixe está morrendo A falta de oxigênio Tem matado realmente Os peixes aqui Vamos percorrer pra cá Você pode prestar atenção Que aí Certa a delatação Olha os madeiritos lá Na rachadura Bom O senhor servo Está explicando aí pra gente Que Essa questão da rachadura Que falaram aqui Da barragem Passagem das traíras Agora há pouco Eu conversei com o seu servo Exatamente sobre esse assunto Confira na tela Do Conexão Olha viu Amigos do Rio Grande do Norte Estamos aqui na barragem Passagem das traíras Fica no município De Jardim do Ceridó Distante 24 km de Caicó 23 km do município de Jardim do Ceridó E a informação De que essa barragem Olha só Das traíras Estaria com arrastaduras E que poderia prejudicar Inclusive Quando De uma cheia Como aconteceu Por exemplo Em Mariana Existiu a preocupação Dessa barragem Estourar Com uma possível Cheia futura De inverno Na região A reportagem veio aqui Para conferir O seu servo É morador Há mais de 50 anos Aqui E aí A rachadura Que eles Chegaram a falar muito Na imprensa Nas redes sociais Seria essa rachadura Aqui Olha Vem cá Mostra aqui Isso aqui Seria aqui Essa rachadura Seu servo O senhor mora aqui Há mais de 50 anos Seu servo É Moro aqui Há mais de 50 anos Cheguei aqui em 58 Nós estamos já Em 2015 Mas que isso aqui Não tem perigo não E o senhor me falava Agora há pouco Que há poucos dias Engenheiros Estiveram aqui Olha Veio dois engenheiros Que estão trabalhando Na barragem Embarca de 8 de 5 Vieram aqui Fizeram uma revisão Para o dentro Para o fora Na galeria Dizem que não tem nada De perigo Esse trinco aqui É a delatação Da barragem Está aqui O madeirito Dá um close Aqui no madeirito Exatamente Esse madeirito Exatamente nessa Nessa O que seria Uma rachadura Não é rachadura Coisa nenhuma Não É o madeirito Está apodrecendo Com margem de cama Desce e desgastando E essa divisória Aqui Ela já existia Existe desde o começo Só que O tempo vai passando O madeirito Vai se acabando E dentro tem a borracha Uma borracha amarela E engenheiros Que trabalham hoje Na barragem Na construção Da barragem De Oiticica Ali em Jucurutu Percorreram Dentro aqui Dessa parte Da galeria Aqui da barragem A extraída Nós entramos Fomos até lá No fim Ele dizia Será que não tem cobra não Seu senhor Eu disse Tem não rapaz Se tiver Nós pegamos com as mãos E aí eles afirmaram Que isso aqui Não existia De forma nenhuma Não corria nenhum risco Não Não corria nenhum risco Não O risco que pode acontecer Não que eles falarem Eu sou quem diga assim Sou uma injeção de cimétrico Que não foi dado Mas eu acho que não tem perigo não E essa Esse trinco aqui É exatamente É uma Como é que o senhor fala Uma divisória É Uma delatação da parede O que é natural É Segundo os próprios engenheiros É Porque dentro Tem uma borracha Que eles botam isso aqui É uma direita Só para fora Assim Começa de baixo E está em cima Mas quando surgiu a história Da barragem Passagem das trailers Com essa rachadura O senhor também ficou preocupado Não Não ficou Não Sabia que isso aí Eu vi esse trabalho Desde no começo Acompanhou a construção Desde o comecinho Desde no começo A única coisa de erro aqui É a injeção de cimétrico Que não foi dada Fizeram uma cobrança A Garibaldi No tempo Garibaldi Era o convênio E Garibaldi Fez uma cobrança A firma Que era a IT E veio O engenheiro Doutor Ari Olvaldo Que era do DR Veio Doutor Ari Que era da IT Era não Eu acho que é Mas deve estar aposentado Veio um rapaz mais novo Que eu não sei se era filho Do dono da IT E um engenheirozinho Que o engenheirozinho Até gostou Com a cara do doutor Ari Olvaldo Como era que ele tinha aceitado Fazer um serviço Que ia aceitar a Renault Tudo embombado Tá vendo Que quando começou aqui Lá no pé Tinha uma equipe De carpinteiro Deram todos os panéis Bem escorados Pra não esborrar E depois veio uma gata De Natal E falei Que era de feio Ficou tudo assim Ficou Como fosse fora de nível É Pro dentro a gente já vê Que não é tão bonito Ficou E pro fora O material A pessoa escarraca Com um pau De mancha Mas isso não é perigoso não? Não Bom Tá aí Essa parte do meio Ela é concreto Tanto a parte De dentro Como a parte de fora Aqueles batentes Que tem Então tá aí Vem o meu amigo Do Rio Grande do Norte Situação Essa aqui O senhor Sérvolo Mora muitos anos aqui Engenheiros Estiveram aqui também E descartam Qualquer risco Da barragem Passagem das Traídas Pelo menos uma boa informação Aproveitar Olha só A pouca água Que existe No reservatório Barragem Passagem das Traídas Que fica Localizado No município De Jardim do Ceridó E que não abastece mais O município De Jardim do Ceridó Essa situação Água tá muito pouca Água verde Peixes mortos E essa situação Na barragem Passagem das Traídas Programa Conexão RN Na tela do povo Potiguar Na barragem Passagem das Traídas Mostrando Uma situação difícil Olha só Que situação Peixes mortos Situação Realmente Cada vez mais difícil De falta d'água E é preciso Mais ação Por parte Dos nossos governantes Seja do governo federal Governo estadual Principalmente do governo federal Que é uma barragem Importante como essa É preciso Que haja Todo um trabalho Futuro Hídrico Para que ela não chegue A essa situação O intervalo é muito rápido Eu volto já Com muito mais Aqui no programa Conexão RN Alô vocês Estou aqui mais uma vez Na Casa Bela e Maremança Para mostrar o panfleto promocional Do mês de dezembro Veja só Super Natal Maremança e Casa Bela Com super ofertas Para você aproveitar Veja só Panfleto completo E quem está aqui hoje comigo É o locutor oficial Do grupo Maremança Gobeu Pumba Vem pra cá Gobeu Valeu meu amigo parceiro A gente está diretamente Nas fenomenais de Caicó Casa Bela e Maremança Que abrange o grupo Maremança Hoje e hoje Trazendo novidade Esse daqui É o panfleto promocional Do mês de dezembro O Super Natal Casa Bela e Maremança Começou em todos os estados Do Rio Grande do Norte Paraíbe Ceará Onde tiver loja do grupo Maremança Tem Super Natal E tem ofertas em todos os setores da loja Em móveis Eletros Colchões Smartphone É tudo pra sua casa Com o menor preço anunciado De todo o Brasil Então Passem agora Em uma das lojas Maremança E Casa Bela Aqui em Caicó E pegue o seu panfleto promocional Do mês de dezembro Começou o Super Natal Casa Bela e Maremança Onde abrange A todas as lojas Do grupo Maremança Nos estados do Rio Grande do Norte Paraíbe e Ceará Começou o passeio ali E o grande diferencial Desse panfleto Veja só como é A Maremança Realiza o seu sonho Preencha seus dados Escreva o nome De quem você quer presentear Escolha o presente E deposite na urna E concorra Você coloca aqui o seu nome Você coloca aqui também Quero presentear Você coloca o nome De quem você ama Quem quer presentear E escolhe O presente Isso mesmo Você escolhe o presente Na Maremança e Casa Bela Você escolhe O presente É isso aí Gobel Casa Bela e Maremança Com grandes promoções exclusivas Olha só Em Caicó A gente está com um diferencial Muito bacana A entrega e montagem Da Casa Bela e Maremança Em Caicó Essa promoção é exclusiva Para Caicó A gente faz a entrega e montagem De graça Em até 24 horas É promoção exclusiva É promoção exclusiva Da Casa Bela e Maremança Para Caicó Essa promoção Para Caicó Entrega e montagem Em até 24 horas Tem que ter carimbo Do grupo Maremança Parcele Sabe por que tudo isso? Porque Casa Bela e Maremança É de casa É da gente Oi Tá vendo que eu me sou rata E ligeira E com qualidade Porque eu Zuleika Doméstica mais louca Do Brasil Só uso os produtos Limpa Mil Por isso que dá essa qualidade Não esqueça Os produtos É Limpa Mil Limpa Um Limpa Dois Limpa Mil Vendas no atacado e no varejo. DDD 84. 3417 6699. Voltamos com o nosso programa Conexão RN na tela do povo portuguai. Estamos aqui exatamente dentro da barragem Passagem da Extraída. Mostra a cena, a quantidade de pássaros, como eu falei agora há pouco, comendo o resto de peixe e aqueles peixes que vão morrendo e acabam sendo consumidos pelos pássaros aqui, pela pouca quantidade de água existente aqui na barragem Passagem das Extraídas. E o seu servo está aqui com a gente, o seu servo, inclusive os moradores aqui vão encontrando maneiras, formas de sobrevivência. Mostra aqui como é o caso desse poço aqui no meio da barragem. É, então a associação nossa aqui do Brabo, com a Barra do Rio, está fazendo um poço para abastecer a comunidade. E aqui tem diversos poços. Olha, esse aqui é onde está a bomba funcionando. Esse aqui é água para associação, mas está no fim ali, olha. Foi furado com o trator. E estão fazendo esse poço tubular. Quer dizer, esse aqui é a Amazônia, tubular é aquele redondinho. Essa água é somente para lavagem de roupa? É, lavar roupa, é para tomar banho, é para lavar troço, dar bicho. É só para o consumo. Para isso serve? É, para isso serve. Para o consumo nem pensar? Não serve para cozinhar, nem beber, essas coisas assim não serve não. Só para estudar essas coisas mesmo. Sr. Sérvulo, qual a esperança do senhor, como morador há muitos anos aqui da barragem das Traíras? O senhor está com fé que vem chuva agora, para o próximo ano de 2016. O que é que o senhor pensa dessa situação toda? Eu estou esperando que venha, porque eu gosto de esperar pelo que é bom, mas as previsões não estão muito boas, não. Mas eu espero que venha, né? O senhor tem rezado muito? É, sempre estou pedindo a Deus que haja chuva, né? Quem achou vem a natureza e Deus, né? E se não chover o próximo ano, a situação aqui é cada vez pior? Cada vez pior. Porque essa água também diminui, não é? Essa água aqui desses poços diminui também? É, vamos que, se esse poço que eles estão furando aqui, se der para descer aí uns dois, uns quatro anéis ou cinco anéis, acontece que podem até pegar esse nível ali do porão mesmo, que em 93 eu tinha um poçozinho feito assim, mas era um quadradozinho, lá na frente, e ele tira a água dos 92, 93 sem secar. E pode acontecer que isso aqui não seque, né? Mas aquilo ali, se o menino não baixar ele agora, vai ficar sem água. Então, vocês ficam exatamente procurando meios, alternativas para sobreviventes. E a associação do Ciri Dózinho ali, daquela comunidade lá... Lá em cima? Eles estão andando para fazer um poço ali, olha. Lá naquele morrozinho de areia, assim, para poder... Olha onde está a bomba. Lá está onde está a bomba, que estava puxando água. Eu falei que vai até Fabiano Costa, lá no Ciri Dózinho. Dentro já ali, já não tem condição mais. Vamos ver se faz aí. Muito bem, está aí. Vai pelejando para ver se vai dar certo. Certo, né? E é isso, né? A Jardim do Ciri Dó com o problema da falta d'água, barragem completamente seca aqui, e que a redenção seria, na verdade, aí, seu Cervalo, um grande trabalho aqui na região, envolvendo a água do Rio São Francisco, Rio Pirães, etc. Eu pensei até que a transfusão tivesse parado, mas diversas pessoas me disseram se está funcionando. E eu perguntei, hoje em dia, tem engenheiro que vinha aqui, e disse que está funcionando. Então está todo vapor. Está. Diz que se houver interesse político, quando vindo, tem água aqui. Muito bem, seu Cervalo. Muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Vamos mostrar mais aqui a imagem. Uma pouca água existente aqui no local. Estamos aqui na barragemagem Passagem das Traíras. Olha só, quantidade de garças, né? As garças brancas lá, elas são também comedoras de peixe, e o pouco que existe aqui também no local. E é isso, esse chão, olha, opa, aqui, olha só, aqui já está um pouco mais úmido, né? Mas, esse chão rachado é a seca do sertão Braba, que vem castigando o homem do campo, o homem sertanejo. Um local bonito de viver, de se olhar, quando a sua cheia, é a barragem Passagem das Traíras, que passa por essa situação toda. Mostra mais uma vez a barragem Passagem das Traíras. Pouca água aqui existente. No lugar de peixes, a cena são urubus. Aves que estão comendo. Olha só, os peixes mortos ali, exatamente, aqui, nesse local onde exatamente estamos. É o programa Conexão RN, mostrando a situação difícil na região. O intervalo é rápido. Eu volto já com a última parte do nosso programa Conexão RN. Alô vocês, estou aqui mais uma vez na Casa Bela e Maremança para mostrar o panfleto promocional do mês de dezembro. Veja só, Super Natal, Maremança e Casa Bela, com super ofertas para você aproveitar. Veja só, panfleto completo. E quem está aqui hoje comigo é o locutor oficial do grupo Maremança, Gobeu Pumba, vem para cá, Gobeu! Valeu, meu amigo parceiro. E a gente está diretamente nas fenomenais de Caicó, Casa Bela e Maremança, que abrange o grupo Maremança. Hoje, hoje, trazendo novidade. Esse daqui é o panfleto promocional do mês de dezembro. O Super Natal, Casa Bela e Maremança, começou em todos os estados do Rio Grande do Norte, Paraíbe, Ceará, onde tiver loja do grupo Maremança, tem Super Natal e tem ofertas em todos os setores da loja. Em móveis, elétrons, colchões, smartphone. É tudo para a sua casa, com o menor preço anunciado de todo o Brasil. Então, passem agora em uma das lojas Maremança e Casa Bela, aqui em Caicó, e peguem o seu panfleto promocional do mês de dezembro. Começou o Super Natal, Casa Bela e Maremança, onde abrange a todas as lojas do grupo Maremança, nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Começou o parceiro ali! E o grande diferencial desse panfleto, veja só como é, a Maremança realiza o seu sonho, preencha seus dados, escreva o nome de quem você quer presentear, escolha o presente e deposite na urna e concorra. Você coloca aqui o seu nome, você coloca aqui também, quero presentear, você coloca o nome de quem você ama, quem quer presentear e escolhe o presente. Isso mesmo, você escolhe o presente. Na Maremança e Casa Bela, você escolhe o presente. É isso aí, Gobeiro! Casa Bela e Maremança, com grandes promoções exclusivas. Olha só, em Caicó, a gente está com um diferencial muito bacana, a entrega e montagem da Casa Bela e Maremança em Caicó. Essa promoção é exclusiva para Caicó. A gente faz a entrega e montagem de graça em até 24 horas. É promoção exclusiva da Casa Bela e Maremança para Caicó. Essa promoção para Caicó, entrega e montagem em até 24 horas. Tem que ter carimbo do Grupo Maremança, parceiro. Sabe por que tudo isso? Porque Casa Bela e Maremança é de casa, é da gente! Para a dona de casa eficiente, limpa mil tem... Oi, tá vendo que eu me sorrata? E ligeira e com qualidade, porque eu, Zuleika, a doméstica mais louca do Brasil, só uso os produtos limpa mil. Por isso que dá essa qualidade. Não esqueça, os produtos é limpa mil. Limpa um, limpa dois, limpa mil. Vendas no atacado e no varejo, DDD 84, 34, 17, 66, 99. Voltamos com a última parte do nosso programa Conexão RN, na tela do povo potiguar. Vou se acompanhando a nossa reportagem direto aqui da barragem, passagem às traídas. Fica entre Jardim do Ceridó e Cidade de Caicó, aqui no município de Jardim do Ceridó. Seu cérebro, mais uma vez, muito obrigado. Mesmo com essa situação aqui, seu cérebro possui aqui um barzinho, que tem uma ótima galinha, um peixe, uma cervejinha. O pessoal que quiser vir aqui pode, infelizmente, apreciar essa cena que não é nada agradável da barragem, mas conhecer também a força do sertanejo, né, seu cérebro? E tem uma águazinha melhor. Essa louva é uma água limpa, não feda no poço, encostada na casa. Olha aí. Aí vai mostrar uma imagem, quando voltar lá, vai fazer uma imagem, filmar lá a casa e o barzinho do seu cérebro. Mostra a imagem aí, mostra essa aí a barra, olha só. Essa aí é uma casinha, é o ponto de encontro aqui do Ceridó também, onde serve a melhor galinha que eu já experimentei na região, e um peixe também aqui da região nosso, e aqui no ponto do restaurante Bar do Cervo, que fica ao lado da barragem Passagem das Traíras, e a gente faz esse comercialzinho para ele, aqui dentro do nosso programa Conexão RN, na tela do povo portuguai. Fique com as imagens aí da barragem Passagem das Traíras. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Com mais um programa Conexão RN, na tela do povo portuguai. Conexão RN, na tela do povo portuguai. E aí e aí E aí Amém. 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 Amém.